Você tem um tablet ou um smartphone velho, antigo aí na sua casa e não sabe mais o que fazer com ele? Continua nesse vídeo que eu vou te mostrar como transformar isso numa mesa digitalizadora. Fala, Tec! Hoje eu quero te mostrar como transformar um tablet ou um smartphone ou qualquer outro dispositivo que você tenha aí, com acesso à internet e com tela touch, numa mesa digitalizadora. Se você quer desenhar usando os dedos ou quer desenhar usando uma canetinha, eu vou te mostrar que isso é muito fácil. E tudo que você precisa é de um tablet, um smartphone e um PC, um computador, onde você vai instalar um software simples de código aberto, que é o que eu vou te mostrar hoje, e vai conectar via sua rede Wi-Fi neste software e ele vai transformar o seu tablet ou smartphone num verdadeiro ou numa verdadeira mesa digitalizadora, que você pode desenhar usando os dedos ou então, se você tiver uma canetinha, é só você desenhar também com ela. É super fácil, é super simples e o melhor, é grátis. Esse aqui é o repositório oficial do Waylus, que é o software de código aberto para transformar qualquer smartphone ou tablet numa mesa digitalizadora. O legal é que além do código aberto, do código fonte liberado para você baixar, ver como foi feito e até alterar algo que você queira, ele tem também versões para Windows, Mac e Linux. Então você pode usar este software em qualquer tipo de computador. O bacana também é que aqui no repositório oficial, você tem todas as informações sobre a aplicação, tem dicas de como usar, de como você pode compilar a sua versão e tudo mais, né? Tudo que aquilo, tudo aquelas informações que um software de código aberto tem, você encontra aqui no repositório oficial. E esse GIF aqui já mostra bem, de um jeito bem fácil, como você pode usar o seu tablet ou seu smartphone como uma mesa digitalizadora. Olha lá, é um exemplo aqui. Então ele está rodando um servidor, que é este software que eu vou mostrar para vocês, no computador, no PC, e na mesa, no tablet dele, ele pode desenhar ou usando uma caneta ou então os dedos, né? Eu não tenho nenhuma canetinha aqui, vou usar os dedos para vocês verem funcionando, mas a ideia é essa. Então se você não quer gastar uma fortuna numa mesa digitalizadora top de linha, porque tem as baratinhas e tem as mais caras, mas se você quer algo que seja tão bom quanto as mais profissionais, este software Wayless pode ser uma solução para você. Para fazer o download da versão do Wayless já compilado para o seu sistema operacional, é só clicar aqui na opção releases, você vai para uma página onde tem todos os downloads, escolhe o seu sistema operacional e baixa o arquivo. No meu caso é o Windows, então é ele que eu vou fazer o download aqui. Pisa o download, ele tem um arquivo zip, é só descompactar e dentro do zip tem um executável, que é o arquivo .exe. Você dá dois cliques neste arquivo, ele vai abrir o servidor, que é esta janelinha aqui, e é nesta janela que você configura tudo para poder acessar o servidor do Wayless pelo tablet, porque aí você acessa o servidor e a tela dele se transforma em uma mesa digitalizadora. E aqui é super tranquilo, você pode pôr uma senha de acesso, então eu coloquei 1234, porque assim você deixa fechado e somente quem tem a senha vai poder usar este recurso. Aqui você deve digitar o IP local do seu computador, do computador onde você vai conectar a sua mesa digitalizadora baseada no tablet. Se você não sabe qual é o seu IP local, é super simples. Você vem aqui no menu iniciar do Windows ou aí do Mac no terminal, entra no terminal, no caso aqui eu vou entrar no CMD, e aqui no CMD eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar, no caso do Windows, IP config. Esse condinho aqui no Windows me mostra todas as informações da rede do meu computador, e aqui em cima no IP v4 é o IP local, então o meu é 10.10.10.5. Essa informação que aparecer aí para você, é a que você tem que colocar aqui no endereço dentro do servidor do Waylans, tá? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Aqui é a porta, eu vou deixar 17.01, que é uma porta que eu não uso, e aqui também é outra porta do WebSocket, e é legal que você deixe também a 9001. Fez tudo isso aqui, é só clicar em iniciar ou start, ele vai abrir, né, aí no Windows, a janelinha do firewall. Você tem que permitir que ele tenha acesso à rede. Permitiu? Pronto, o servidor já está rodando. Ele abre também uma outra janelinha aqui do terminal, que é para mostrar que o servidor está lá rodando e está esperando alguém acessar. Com o servidor rodando no seu computador, agora é só você acessar ele através do Google Chrome do seu smartphone, ou do seu tablet, tanto faz, ele vai funcionar igual. Então é só no campo de endereço do Chrome, digitar o IP do servidor, que no meu caso é 10.10.10.5 2.1701, que é a porta que eu estou usando, e acessar. Na primeira tela, ele pede aquela senha, que a gente definiu também lá no servidor, no Waylans. Então é só digitar aqui, né, no meu caso é 1, 2, 3, 4, e acessar. Pronto, eu já estou no meu servidor, e eu estou, ó, olhando para a minha tela, onde está o meu editor gráfico, aqui nesse caso é o Photoshop, mas você pode usar o Inkscape, o Illustrator, InDesign, enfim, você pode usar qualquer software para usar a sua mesa digitalizadora. Fecha o menuzinho e pronto. O que você fizer na sua tela, ele vai fazer lá no software. Desta forma, você tem uma mesa digitalizadora barata, porque você não precisa investir em nada, você usa o seu próprio smartphone, ou a sua própria, ou o seu próprio tablet, e pronto. É uma forma muito simples de você fazer desenhos ou ilustrações de uma forma muito mais profissional. Olha só que bacana, meu amigo e minha amiga Tecker. Você pode transformar qualquer smartphone ou qualquer tablet numa mesa digitalizadora. E o legal, sem gastar nada, porque o servidor que faz toda a mágica, o software que faz tudo isso acontecer, é de código aberto, é grátis. É só baixar e usar sem limitações. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu, seu... Dois... Equipamento velho não. E... Vou cortar a barba hoje. O cabelo também. Passou moto, passou carro, passou tudo, hein? Olha como é legal. Grátis, não você... Passou. 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 A CIDADE NO BRASIL